Dali, o que que cê tá fazendo? Ai, não aguento mais ficar dentro dessa tenda, deitada. Eu preciso pegar um pouco de sol. Espera. Ó, tá um pouco melhor. Menos pior. Você quer dizer? Que já é um bom sinal de progresso. É. Que história é essa do pai da Rava, da Lia? Ela te contou? Uhum. Por que que você não senta aqui comigo? Vem cá. Ah, isso. Sim. A Rava me contou. A menina tá fora de si, da Lia. Sem saber o que pensar. Você sempre disse que eu não sabia quem era o pai dela. Então você sabe quem é o pai dela? Por que que você mentiu? Não, não se preocupe. Ela foi buscar água. Eu tenho os meus motivos pra nunca ter contado. Eu espero que você consiga explicar os seus motivos pra sua filha. Ela tá muito chateada por você ter mentido esse tempo todo pra ela. não é o que ela demonstra. Porque você tá doente. Ah, minha amiga. Eu nunca contei. porque ele rejeitou a Rava. Por que ele rejeitou a Rava? Ele... Ele era um dos seus clientes? Não. Eu era apaixonada por ele. Eu achei que ele fosse apaixonado por mim. Mas quando eu descobri que eu estava grávida... Ele disse que o filho não era dele. Por que que você vai procurar esse homem? Por quê? Porque eu não quero a minha filha sozinha nesse mundo. Quando eu não estiver mais aqui. Para. Para de falar desse jeito. Você tá assustando a Rava com isso. Dessa vez... É diferente das outras. Eu sinto. Eu preciso me certificar de que a Rava vai ficar amparada. Thalia... Se na época ele é rejeitor... Quem garante... Que ele vai aceitá-la agora? Ele vai aceitar. Eu garanto que ele vai aceitar. Porque senão... Eu vou contar... Tudo para a mulher dele. O que é isso?